O Bruno é o bombeiro, tem que proteger. O cara já viu a habilidade aqui, já botou o piloto, entendeu? Uma dica, vai no começo aí já, é... Vai onde eu vou aqui, ó, me segue. Tá. Muita gente vira na direita, mas é melhor ir por aqui. Os caras daqui a pouco tão lá, tão embrasado aqui tentando fuder com o Bruno. Exatamente, eu já vou lá. É, tu tem que embrasar, tu não pode reduzir a velocidade de jeito nenhum. Isso, é um detalhe importante que eu esqueci de falar. Se eu bater nos caras, ele explode? Pode? Não, começa a encher a barra de explosão, explode. Os caras tão vindo aí, eles vão tentar te fuder. Como é que a encher a barra de explosão? Se você parar ele. Se você reduzir a velocidade, é muito. Ó, tem um cara aqui já, tem um cara aqui já, tem um cara aqui atrás, tem um cara aqui atrás. Não, pega o Bruno, ele tá em desentorno. O Bruno acho que tá jogando ali, boa. Ah, o Marigão vai me parar aqui nem fudendo. Vambora, vambora, Bruno, me abraza aí, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui também. Ó, os caras em desentorno aqui. Tamo no nosso trabalho, ó, joguei o Bruno acho que pra fora. Me fudiu, eu segurei aqui, eu me fudia. Eu tô indo atrás dele. Também atrapalha o Bruno, né, tipo, atrapalha todo mundo. O Marigão se fudeu. Pô, o zentorno é mais forte que o XF, assim, é maior, né, então ele tem... Eu tô, caralho, eu tô tentando chegar, mas não tô chegando de jeito nenhum. Eu rodei ali. Caralho, acho que tá tentando fuder com o Bruno, puta merda. Vai, Bruno. Vai. Vai, Bruno, vai, 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 acelera, acelera, Bruno. Travou ele no caminhão. Tô travando, ah, não consegui travar. Travou o Vitinho, corre, corre, Bruno, corre. Aí, fudiu com o Vitinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, eles vieram pela frente, eles tão vindo pela frente aqui, gente. Corre, corre, corre. Fudeu, 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 fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu, corre, corre. Fudeu, fudeu, fudeu. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, fudeu, vai, fudeu, vai, fudeu. Vai, fudeu, puta que pariu. Aê, caralho. O cara foi esperto, ele veio pela frente, cara. É, fui eu, mano. Eu fui lá pela contramão e vim pela frente. Vá, vá tomando, pô. Agora a gente tá de zentorno e eu tô de... Porra, eu tô fantasiado de zumbi agora. É, todo mundo diz de zumbi, eu também. Ah, entendi. Ah, eu vou ir pela frente desse carro aqui pra tirar todo mundo. É pra Bruno Ausck, que é o piloto. Em Brasar, o Bruno Ausck tá pilotando, tá certo. Em Brasil. A gente tá com o Moeller, gatinho. Vamos trocar vaga, vamos trocar vaga aqui. Tem vaga com essa merda? Tem. Tem, ó, vai, já. Ah, ele virou pra direita, cara, não. Ó, já tamo vendo aqui, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Sai, sai, já rodamos 21 kills, fudeu. Pega o Bruno, pega o Bruno, pega o Bruno. Ó, acho que é só segurar a triângula se você se ferrar de vez. Ó, ó, tô catucando aqui, tô catucando aqui. É, dá pra restaurar, dá pra restaurar. Ó, 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 eu tô aqui catucando, tô fudeu com a vida dele. Tô fudeu com a vida dele, tô jogando pra fora. Pô, vai pressa do Road. Prensou já. Prensou, pressa do Road. Isso, bateu na árvore. Não, não. Vai, 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 Bruno. Uff. Ele sobreviveu, esse filhão da puta? Ah, tá. Sobreviveu na porra. É que tem um tempinho, entendeu? Não, tô ligado, a gente é, pô, mas a gente soletrou aqui. Isso foi fácil demais. É. Então o piloto, o Doctor é o piloto agora. É. Vamo lá, Doctor, representar, hein. Vamo lá. Então a gente já, melhor a gente já dobrar aqui pra fuder com a vida deles, né, quando tu vai lá pela frente. Certo? Já vou tocar pra água. Ah, é? Peraí, não entendi. É, é, velho. Dobra aqui, Dijon, porque a gente já fude por eles. Como ela tá dando impulso aqui pra mim? Caralho, tem vácuo, mano. Não entendi isso aqui. Não. Vou, né? Já fudiu um também, olha lá, olha lá. Ainda bem que o Moeller tá vindo aqui comigo. Eu e o Udipai. Os caras já tão chegando aí. É, tem dois aqui. Eu tô chegando aqui. Ai, meu Deus. Sai daqui, Udipai. Mas eu tô no, assim, se tu nada, ele é mais rápido do que o XF, né? Então a gente fica pra trás. Nossa. Nossa, rodou aqui o Udipai. Já levei o Udipai. Caraca, dois aqui. Vai, Doctor, vai. Vai, vai. Vai, não, tudo bem. Me gerou, cara. Boa, 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 Doctor. Tô aqui, eu tô aqui. Tô aqui, caralho. Você ia tá esse Didi, filha da puta. Sai, Didi. Sai, Didi. Boa. Fudi com ele, vamos lá. Cadê meu time, meu Deus? Só tem eu aqui, ajudou o Doctor. Tô chegando, tô chegando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tava lá atrás. Caralho, me fuderam aqui. Vai, fica aí. Vambora, vambora, vambora. Vai, roda, roda. Vai, Doctor, vai, Doctor. Tamo chegando aqui, tamo chegando, tamo chegando. Caraca, tá todo mundo aqui, velho. Boa. Rodei um, tirei um. Não, quem me rodou? Sai. Rodei mais um, vambora, Doctor. Vambora, tem ninguém. Vambora, vambora, vambora. Embrasa, embrasa. Embrasa, embrasa. Cara, metendo água ainda. Dá uma lavada aqui no carro. Isso, pronto. Deu uma guarda aqui e tal. Vambora. Caraca, essa foi bonita, hein. Chegada, hein, DJ. Eu cheguei, já bondei em um, o Doctor prensou outro na parede. Foi bonito, hein. Pense. Foi bonito, hein. Vai, DJ, os caras chegando. Não, eu tô aqui, eu tô aqui. Três quilômetros ainda tem. Sai, Bruno. Cara, tem três quilômetros ainda, pô, difícil pra caralho pra ganhar. Sai, filho da puta, me rodaram. Rodei o DJ. Caraca, os três aqui, viado. Me rodaram, fudeu, fudeu. Segura, 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 segura. Eu vou ter que subir aqui na esquerda, já. Sobe, 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 sobe aí. Quando tu achar que dá, sobe. Cara, tem que ter cuidado, eu vi um kill aí. Fode com os filhos da puta. Fudei com ele, fudei com o Vambora. Vamos lá, o Didi tá aqui. Ai, fudei com o Didi, fudei com ele. Fudei com o outro também aqui. Recuperei, recuperei. Boa, 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 vamos lá, calma aí que eu fudei com o Didi. Pronto, pronto, fudeu. Nossa, segurei o outro aqui, mulher. Valeu, Moeller. Caralho, acelera, tô chegando aqui. Cadê tu, Bruno? Tô chegando, tava com o teu atrapalho no Vigilinho. Ai, tô pegando o Doctor ali, puta merda. Sai, joguei, eu fudei com o. Roda aí, vai, Doctor. Vai, 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 vai. Vai, Doctor, boa. Vai, 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 acelera, acelera, acelera. Caraca, velho. Caralho, tá muito complicado isso aqui. O Didi, o Didi, mata o Didi. Ó, eu quase rodei o Vigilinho. Ai, fudeu o Vigilinho, que é o Didi aqui, é o Didi aqui. Peguei o Didi, peguei o Didi. Puta. Ah, Rodinho, vai, vai, acelera, acelera, Doctor. Acelera, Doctor. Falta 500 metros e vai explodir. Não, 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 corre, Doctor, corre, Doctor. Corre da puta merda. Aí, caraca, boa, Didi. Caralho, voltava ali, ó. Que merda. É muito difícil pra quem tá defendendo, cara. Zentorto. O piloto é o Bruno de novo. Ué, caiu de novo com o piloto? De novo, Bruno. Vai reto, vai reto, vai reto, vai reto, animal. Porra. Isso, já parado. Eu fudi com ele, porque eu tentei empurrar ele pra lá e ele bateu na placa. Valeu, Didi. É nóis. Rondei ele, rondei ele, rondei ele, rondei ele. Vai, travando. Não, é muito fácil, cara. Ele vai e ele topa pra cá, mano. É um espalho. Travando. Já era, já era, meu Deus. Moleque, eu fui com tudo, viado. Vocês viram? Ih, não é o Doctor também, não? Moleque. Ah, tá. Ah, o Doctor. Moleque ia ser foda. Sem comunicação aqui ia ser comunicado. Ih, rapaz. Então, se ligou, né? Já dobra aqui na situação. Ih, agora o Moleque tentou também e tá o Cloud sózinho contra todo mundo aqui. Porra, Moleque não morre. Bora, 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 bora. Eu tô aqui embrasado. Nossa, velho. Eu vou pela contra a mão. Um se fodeu. Nossa, o Yudi passando me deu no meio, cara. Olha o Didi, se fodeu. Outro tá rodante aqui. Vai, Doctor. Vai, vai, vai. Deixa não, deixa não. Boa. O Bruno foi pro caralho aqui. Tirei ele, tirei ele, tirei ele. Aqui no canto ele não consegue rodar, não. Ó o caminhão, ó o caminhão. Bota ele no caminhão. Boa. Boa. Nossa, o caminhão fodeu o geral ali. Eu fodi com o Didi. Caralho. Ih, tá vindo três, hein. Bem rápido. Três trep. Três trep. Três trep. O Bruno tá lá, tá lá. Mas só o Bruno também. Tamo chegando. Moleque se o fodeu que atrar comigo. Pô, Zé Antônio é muito mais rápido sem ser tunado do que o XF, cara. É, meu. Caraca. Boa. Foda todo mundo. É isso aí. Bom, bom, bom. Vambora, vambora o caminhão longo. Bora o Didi aqui, o Didi aqui, o Didi aqui, o Didi aqui, o Didi aqui. Isso, vai, Moeller. Pega o cara da frente. Pega o cara da frente. Tá bom, fica aí. Sai. Ah, desprez. Aí, puta merda. Aí, oh, man. Oh, man. Putz. Como é que vai ser aí, Doctor? Já era. Puta merda. Aí, caralho. Gostei. Ah, perdemos, pô. Nada a ver. Tá bom. Ah, dislike. Tchau, tchau, tchau.